Olá seja bem vindo ao canal plantas medicinais terapias alternativas curta e aproveite ao máximo Guaçatonga a Guaçatonga é uma planta medicinal também conhecida como erva de bugre e é muito utilizada na preparação de remédios homeopáticos e cremes fitoterápicos para serem usados no tratamento da herpes labial e de aftas por exemplo o nome científico da Guaçatonga é caseária silvestres pode ser encontrada em algumas lojas de produtos naturais para que serve a Guaçatonga é uma planta medicinal que possui principalmente ação cicatrizante antisséptica imunoestimulante e anti ulcerosa podendo ser utilizada para auxiliar no tratamento de herpes labial sapinho micoses úlceras no estômago reumatismo inflamações picadas de cobra e insetos além disso pode ser utilizada para ajudar no uso do tratamento de hemorragias inchaço nas pernas ácido úrico alto aftas artrite dores no peito diarreia e eczemas isso porque também possui propriedade depurativa calmante tônica diurética estimulante afrodisíaca anestesiante antiespasmódica antiemorrágica e antipirética como usar as partes mais utilizadas da Guaçatonga são as folhas caules e raízes podendo ser utilizadas para fazer chás cataplasmas e xaropes chá para problemas digestivos adicionar 10 gramas de Guaçatonga em 200 ml de água fervente beber duas xícaras ao longo do dia cataplasma para eczemas ferver as 30 gramas de folhas de Guaçatonga com 10 gramas de folhas de confrê em um litro de água por aproximadamente 10 minutos aplicar sobre as eczemas xarope para aftas triturar folhas de Guaçatonga com álcool e aplicar a solução sobre as aftas contra indicações e efeitos colaterais a Guaçatonga não está relacionada com efeitos colaterais sendo considerada uma planta segura no entanto é importante que seu uso seja orientado pelo médico ou fitoterapeuta já que quando consumido em altas doses pode resultar em vômito ou diarreia o uso da Guaçatonga não é recomendado para mulheres que estejam em fase de lactação ou grávidas isso porque estudos realizados em ratos fêmeas indicaram que houve alteração na musculatura uterina desses animais apesar disso a contraindicação do uso dessa planta por distantes ainda precisa de mais investigação obrigado pela atenção se você gostou do vídeo inscreva-se no canal deixe seu like e ative o Sininho para receber as notificações de novos vídeos até mais